Tô sentindo o peso da idade, como o tempo vai se passando Já não tenho a mesma destreza, quando eu tinha meus 18 anos Minhas pernas já estão cansadas, e a junta toda doendo Acredite na minha franqueza com toda certeza, nem o 4 eu estou fazendo Você sente a velhice chegando, quando os filhos já estão crescendo Minha filha já quase mocinha, é o fruto que estou recebendo Vejo o cabelo da minha esposa, e os meus que estão embranquecendo Isso tudo não me traz tristeza, meus pais viram isto O que hoje estou vendo Muitos fogem da realidade, o janeiro querendo esconder Mas a ruga é a testemunha, dá no rosto para todos ver Eu não tenho este preconceito, nem vaidade para viver Como tem muitos por aí, se a idade sobe Eles fazem descer Eu só quero que Deus me proteja, quando eu não puder mais trabalhar Que eu tenha paz e sossego, e um lar onde possa morar Não me sinto bem perambulando, nem jogado daqui pra lá Quem ganhou tudo aquilo que quis hoje é tão infeliz Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar Obrigado.